Música TV e Notícias, oferecimento Concreto Apolo e Motway Vai ser realizado em Itaperuna amanhã o bazar do grupo São Francisco de Assis Eu vou conversar com a Viviane que faz parte do grupo independente, protetores e dependentes de animais Viviane, mais um bazar aqui em Itaperuna em prol de animais, né? Justamente, Bianca. A gente não tem nenhum convênio com o poder público, nós não temos nenhum apoio e a gente sobrevive de doação A população ajuda imensamente, nós somos sempre atendidos quando a gente precisa de algum medicamento, de doação para alguma coisa, exames dos animais E a gente também faz esse tipo de evento A gente está fazendo amanhã e sexta na Casa da Mulher, das 9 às 18 horas, um bazar São produtos para seres humanos, né? Roupas, acessórios e toda a renda, todo o dinheiro é em prol dos animais atendidos pelo grupo Nós também somos organizadores aqui em Itaperuna da manifestação Crueldade Nunca Mais Que é uma manifestação nacional que ocorre no país inteiro E nós somos organizadores aqui em Itaperuna, 18 de agosto, 10 da manhã, em frente à Matriz São José do Havaí E o bazar fica na rua 10 de maio, não é isso? Qual o número? Em frente à Semedifir, exatamente em frente, número 441 Em frente à Semedifir, Casa da Mulher, quinta e sexta, das 9 às 18 Bom, então é hora de você ir lá e participar e fazer também essa aboação junto com a Viviane E todo o grupo de São Francisco de Assis aqui em Itaperuna em prol dos animais Vamos preservar os animais, né, Viviane? Com certeza e nós agradecemos muito o espaço e sempre o apoio de vocês Muito obrigada Obrigada TVI Notícias Oferecimento Concreto Apolo e MotoEI